Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porque hoje em dia você tem sempre empolgados políticos e algo assim. E nós pensamos que comunicação, współpracidade, nos ouvir. É um ponto, para que você possa funcionar como uma equipe, como uma existência. E aceitar a relação dos outros. Não, não, não. Por favor, fiquem bem, fiquem meu apoio, fiquem meu anjo. Eu só preciso um pouco tempo para gráver. Ele me empolgou muito. Ele me usa? Não, isso não é verdade. Não, isso é possível. Vou fazer isso. Isso é uma transformação. E aí... Ele vem? Eu sou super, eu tenho rádos com o que nós trabalhamos, como nos comunicamos. Eu acho que nós conseguimos lidar com pessoas que têm diferentes, como se dizem, o que se dizem, o que se dizem, o que se dizem, o que se dizem. O que se dizem, o que se dizem, o que se dizem. O que se dizem, o que se dizem, o que se dizem. Eu disse, eu não quero ser um curador, eu quero simplesmente coletivamente fazer um tipo de desafio. O que se dizem, o que se dizem, o que se dizem. O que se dizem, o que se dizem, o que se dizem. Tchau, tchau.